Galera, o dedilhado mais fácil do mundo é esse aqui, inclusive da música Nothing Else, Mother do Metallica. É o nosso Mi, Sol, Si, Mi, com o polegar, indicador médio e anelar, o nosso querido Pima. Então é isso aqui, polegar aqui, indicador na Sol, médio na Si, anelar na Mi. E aí vai e volta, o Pima. Então a gente conta até seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pode até acelerar também. E aí